Aos 14 anos, Carolina Oliveira parece uma veterana. A atriz mostra desenvoltura ao falar sobre Shanti, indiana que interpreta em Caminho das Índias. O tom de conhecimento de causa se repete quando ela avalia a carreira. Iniciada, ela gosta de frisar, por acaso, após ser aprovada nos testes para protagonizar a microsérie Hoje é Dia de Maria, exibida em duas jornadas, em 2005. E é com essa mesma tranquilidade que ela encara o seu segundo papel no horário nobre. Ela atuou em Páginas da Vida, de 2006, e ainda que na pele de uma indiana, com hábitos tão opostos à sua realidade. Tudo na cultura deles é exagerado, diz Carolina. A experiência ajuda, mas cada trabalho é diferente. Nunca se está preparado. Eu estou sempre aprendendo. É justamente a oportunidade de estar no meio de feras o mais importante para Carolina. É como ela acredita que melhor aprenda a interpretar. Por isso mesmo, embora queira seguir a carreira de atriz, ela confessa que gostaria de fazer faculdade de jornalismo. Ainda não tenho certeza, mas me interesso por isso, avisa. Cursando o primeiro ano de ensino médio, a comunicativa atriz aguarda o lançamento de Amazônia Caruana. É um longa de Tzuca Yamazaki, ainda sem previsão de lançamento. E se diz satisfeita com os rumos de sua vida. Nunca passou pela minha cabeça ser atriz. Quando quis fazer um book, era só para lembrar da minha infância. A interpretação simplesmente aconteceu. E eu sou muito grata por isso. Avalie a Carolina com Ares de Gente Grande. Avalie a Carolina com Ares de Gente Grande.